Oi pessoal legal aqui no meu canal. Gente, é o seguinte, esse vídeo não terá cortes, ele vai desse jeitinho aqui pro YouTube e aconteceu um imprevisto. Meu computador deu pau, isso mesmo, olha ali ó. Erro, 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 erro. Mas não fiquem tristes porque eu venho trazer uma novidade. Vai ter sorteio de uma das minhas parcerias. Essa novidade é pra vocês, hein? Presentinho pra vocês de uma das minhas parcerias, tá bom? E vai ser anunciado dia 6 do mês que vem, setembro, tá bom? A partir das meio-dias, das meio-dias, meu Deus, de meio-dia. A partir desse horário, gente, vocês vão ver. Vai ser muito legal e eu vim compartilhar isso com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar, beleza? E terão outros canais também que estarão fazendo sorteio. Isso mesmo, uma cesta pra cada canal. Então, além do meu, vocês poderão participar também do sorteio dos outros canais que é da mesma parceria que a minha. E dia 6, a gente vai anunciar de qual parceria vai ser esse sorteio, beleza? Bom, gente, desculpa mesmo de coração. Meu computador deu pau, entendeu? Me perdoem, tá bom? Eu não sei se amanhã vai ter veda, talvez eu faça um ao vivo e tudo, mas por enquanto, assim, de edição não vou poder editar nada, porque faz 500 horas que o computador tá ali e ainda tá, ó, 13%, gente. Ainda tá 13%, acreditam? Fogo. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo do canal, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus, beijão e fui!